Começando, CS Surce Dust 2, Expert, 13 boneco, comigo dá 14, 7 contra 7 tá bom, 800 real, start, como é que vai se suceder esta partida, né? Seremos terroristas, se não não dêem graça, pode ser Funix aí, ó, como tá bonito, vamos ver, equipamento, Flash Bang, eu vou descegar os outros, eu descego os outros, quer ver, ó, olha lá, ó, quer ver, toma, Cegou, certeza Bom, matei um e morri, acontece, o time tá indo bem 2 contra 2 Ei, meu filho, bora, tá dormindo, rapaz O time não ajuda O time não ajuda X1 X1 Bomba, raso bem plantede Vamos ver Vai dar bom isso aí Ó, o tizinho tá na luta aqui, tá na raça Procurando Hippie Hippie pra ele mesmo, vai morrer, tadinho É Nossa, onde é que foi o maluco, cara? Essa senhora, hein Agora vai pegar ele Não tem jeito de escapar Zack Toma Foi pra vala, meu filho Terrorists Wins CTs Elimineds Hippie, eu gosto desse aqui, ó Krieg 552 Flash Bang Nossa, não deu pra comprar o colete, cara Faltou a grana Nossa, começou a furia já aqui, ó Meu Deus do céu, onde é que tá? Nossa, ficou travado Não tem ninguém pra me matar aqui, os caras acabaram com tudo Vou plantar só assim, hein Camper Baixou Fatiou, passou Ó Na espera do Do alvo Ó, não deu nem tempo Meu time faz o trabalho pra mim Dinheiro no bolso Kevlar Helmet Isso que é bom Mais uma Flash Bang Bora, gurizada Hora do show Vou pegar essa Granadinha de luz aqui Cegueta Tem alguém aqui, não? Tá bom Então planta, meu filho Planta Planta essa machine aí, ó Até bomba has been planted Nossa, tá uma matança pra lá Quero só ver Quero só ver Ó, parceiro Morreu Onde é que tá? Pelo menos Pelo menos Pelo menos salvou o Arnold O Arnoldzinho Salvou a pátria Não, onde é que tá? Não É Rebuy Previos Ó, arma tá até brilhosa É disso que eu gosto Arma nova Chifrezinho que é bom Eu gosto Ó Ceguei Cegado Headshot Varg Varg Vikernes Matando um Tinha na cabeça Como é que pode, né? Toma 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 Vai tá on, rapaz Vai tá on, bora Bora, time Bora, gurizada O cara tá voando mesmo, véi 3 barra 2 Tá bem, né? Tá bem Você viu? Vocês tão vendo? O cara tá bem Camper Camper Ele torcer pra que aconteça alguma coisa boa Não passou ninguém Vem por aqui, então Vai, vem por aqui, então Tem um mano ali, ó Fechou Fechou Mais uma vitória 4x0 4x0 Tá no expert, acho que tá Bom, eu nunca colaborei tanto, sim, mas A união faz a força Se eu não tivesse no time, provavelmente Nossa Eu estaria ganhando do mesmo jeito, porque Não tô apresentando diferença aqui Tô me sentindo Humilhado pelos companheiros Olha ali Meu Deus do céu Tava ali a tribo Tudo debaixo da ponte Boa, parceiro Nossa Nossa No crânio Foi pra vala Bora, bora, parceirinho Isso, meu guri CTS, irmão 5x0 Ó Nossa, tô lembrando Um Um Grenal de 5x0 Pera aí Não queria falar nada pra vocês 9 de agosto 2015 Nunca vou esquecer Sniper? Aonde? Tem lá embaixo, né? Segueta Segueta Segui pelo túnel Não tem nada aqui B Opa Opa Segou Segou o homem Toma Outro Vai pra da mãe Meu Deus, cabalho Tá bom, munição O pai é brabo mesmo Rapaz Vamos lá Tá vendo Como você joga? Quatro minutinhos Pra acabar a partida Vamos ver Vamos ver Até onde eu consigo chegar Nisso aqui Pode ser que tem alguém lá, né? Será que tem? Tem Tá cego já Toma Aterrou a cabeça Nossa Falador passa mal É Ó A arma tá até verde O músculo Grande qualidade Do computador Bombas on the ground here Em inglês O pai manja também, né? T-bomba Has been planted Meu time 6x0, cara 6x0 Tomou Bora, compadre 6x0 Três minutinhos Pra acabar a partida Contra-terrorista Não viu nem a cor Da Da vitória A vitória A vitória A vitória Vamos ver Uma gratada Rebuí 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 O que o Júri É O que o Sniper O O O Vengar a morte do meu companheiro Se ele é camper Eu sou camper também Não é só vivo Não vai chegar aqui Não vai chegar aqui em cima com vida Não vai Olha ele, tadinho Toma Que maldade Que maldade Dois minutinhos Para o final Reboi Não vai comprar nada, tá bom sim 9 barra 4, será que eu fico em primeiro? Será que eu fico em primeiro? Eu fico em primeiro nisso aqui Eu fico em primeiro nisso aqui Ah Não Fuck 11 barra 5 O Zaczinho pode ampliar a vantagem O Zac morreu Morreu Otário Companheiro, mas Quero a liderança Vamos ver Vamos ver Vamos ver 1 minutinho e 20 Para realizar a partida Quanta bomba, Shark Bora Tubarãozinho Tubarão branco Wolf Crush Crush, Shark e Wolf Três parceiros ainda 55 segundos Será que vai dar para ser uma liderança? Bora Acaba logo aqui Vamos, vamos, vamos Acaba logo Vamos ver Vamos ver 35 segundos É Acabando a partida Os últimos 20 segundos Será que vai dar para assumir a liderança? Não dá, né? Dá 18 segundos 18 segundos, 8 Tudo ou nada Agora tem que matar 2 Nossa senhora Já era É isso aí Ringo, que LED U Mas valeu Tamo junto